Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr, põe com mão no balde o safadão Show de patrão A banda da galera E a mulher se diz, eu tenho que escolher Ficar com vaquejada, ficar com você Eu sei que tá cansada da vida de gado Do cheiro da cela, abuso meu cavalo Mandeu eu vendê-lo a esborda e jipão Vendeu meu chicote, vendeu meu caminhão Mandeu eu trocar, até o meu chip Viver só pra ela, esquecer dos amigos Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr, põe com mão no balde o safadão Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr, põe com mão no balde o safadão Abraçou meu parceiro Robson Cd, São Paulo E a mulher se diz, eu tenho que escolher Ficar com vaquejada, ficar com você Eu sei que tá cansada da vida de gado Do cheiro da cela, abuso meu cavalo Mandeu eu vendê-lo a esborda e jipão Vendeu meu chicote, vendeu meu caminhão Mandeu eu trocar, até o meu chip Viver só pra ela, esquecer dos amigos Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr, põe com mão no balde o safadão Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr, põe com mão no balde o safadão Sucesso pra todos os zaqueiros do Brasil Tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juízo Alô vaqueirama, aqui é show de patrão a banda da galera Foi numa vaquejada que eu te conheci Tava na arquibancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais ligeiro Terminou a vaquejada, eu fui procurar ela Amor, à primeira vista, que coisa mais bela Mas quando eu encontrei, tive uma decepção Aquela morena linda é namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juízo Tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juízo Show de patrão A Banda da Galera Foi numa vaquejada que eu te conheci Tava na arquibancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais ligeiro Terminou a vaquejada, eu fui procurar ela Amor, à primeira vista, que coisa mais bela Mas quando eu encontrei, tive uma decepção Aquela morena linda, namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juízo Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juízo Uhul, uhul, uhul... Uhul, uhul Uhul, uhul, uhul Vamos tomar uma machaca do papai Vamos tomar uma machaca do papai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Vamos tomar uma machaca do papai Vamos tomar uma machaca do papai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Vamos tomar uma machaca do papai Vamos tomar uma machaca do papai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Convidar as amigas, ela diz que também vai Eu disse, tomba, ô chacra do papai Toma, ô chacra do papai Convidar as amigas, ela diz que também vai Convidar as amigas, ela diz que também vai Paredão ligado é no som da caminhonete Desce, sobe, chacra 17 Desce, sobe, chacra 17 Ô, pra isso, menino Traça meu parceiro, popó da Bahia Lá em ouvintes da Cunha Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Vou convidar as amigas, ela diz que também vai Toma, ô chacra do papai Toma, ô chacra do papai Convidar as amigas, ela diz que também vai Convidar as amigas, ela diz que também vai Paredão ligado é no som da caminhonete Paredão ligado é no som da caminhonete Desce, sobe, chacra 17 Desce, joga pra cima e vem Show de patrão A banda da galera Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, é noite e dia No meio da portaria o vale estourou Todo arrumado com as top do meu lado Sou vaqueira formada Onde chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, é noite e dia No meio da portaria o vale estourou Todo arrumado com as top do meu lado Sou vaqueira formada, onde chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho de papaizinho Alô, Henrique Gravações! Puxa, meu parceiro! Puxa, meu parceiro! Puxa, meu parceiro! Show de Padrão A Banda da Galera Tá vendo aí, parceiro? Duas novinhas, tá tudo programado Vai rolar uma festinha, seu convite a todo mundo pega Vambora combinar Tu vai naquela ali, eu vou é na de cá A Banda da Galera Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar também Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Pra dar notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Só pra poder ficar contigo Baby, alô! Oi, Neve! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido! Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar tão bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Pra dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Só pra poder ficar contigo, baby Alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde eu errei Sua ingrata Ah, 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 ah Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz muita beleza e eu nem sei porquê Show de patrão A banda da galera Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz muita beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Mas eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você Eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz muita beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Mas eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero você Eu só quero você O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Hoje eu vou chegar chegando, pode ir se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Vira depois da tequila Hoje a noite é nossa, aqui ninguém é de ninguém O mundo vira depois da tequila Prepara o carro, aí, joga pra cima e vem Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Desce, desce Que poucos paredão Vambora! Hoje eu vou chegar chegando, pode ir se preparando Fala pro tom do bar, ele não se atrasar O mundo pira, depois da tequila Já a noite é nossa, que ninguém é de ninguém E o mundo gira, depois da tequila Prepara o carro aí, joga pra cima e vem, vai! Eu já tô vendo, o barlovinha descendo Eu já tô vendo, o barlovinha descendo Vai descendo, vai descendo, o barlovinha descendo Vai descendo, vai descendo, o barlovinha descendo Eu já tô vendo, o barlovinha descendo Eu já tô vendo, o barlovinha descendo Vai descendo, vai descendo, o barlovinha descendo Vai descendo, vai descendo, o barlovinha descendo E desce, e desce, pipa, costal e novo, bora! Tchau, tchau